Muito bem, havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Desta forma, eu cumprimento aqui aos colegas, membros dessa comissão, e que realmente possamos aí fazer um bom trabalho, desejando a todos também um bom dia. Então, dando sequência, eu, nesse momento, submeto para discussão a ata da 10ª reunião ordinária encaminhada digitalmente aos senhores deputados, membros dessa comissão, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Na hora do dia, nós temos para discussão e votação, de pareceres, primeiramente, encaminhando a palavra, então, ao colega deputado, deputado Mauro de Nadal. A princípio, ele me pede para fazer a relatoria, porque está em trânsito. Sem problemas, né? Então, é... Projeto... De lei complementar de número 14.2, 2022. Projeto esse que trata... Projeto de lei que dispõe sobre a conversão de licença, prêmio e de saldo de férias dos servidores de quadro pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Do voto, cabe analisar, nessa comissão, assuntos atinentes à ordem social catarinense, tendo como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça e a justiça sociais, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A matéria proposta nesse projeto de lei visa a regulamentar o pagamento de fração dos saldos de licença-prêmio e de férias não usufruídas pelos servidores do Ministério Público, nos mesmos termos em que já é estabelecido pela Lei de nº 17.406, de 29 de dezembro de 2017, e pela Lei Complementar de nº 677, de 1º de agosto de 2016. No que se refere ao mérito, eu entendo que regulamentação do pagamento de fração dos saldos de licença-prêmio e de férias não usufruídas pelos servidores do Ministério Público atendem ao interesse público. Do exposto no ano dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar de nº 14.2 de 2022, devendo seguir seus trâmites regimentais. em discussão, não havendo quem queira discutir, em discussão. No meu entendimento, ele não atende o interesse público, por isso meu voto é não. Em discussão ainda, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam, caso contrário, aprovado por maioria com voto contrário, deputado Sargento Lima. O deputado Jair Mioto se encontra nesse momento na Comissão de Saúde e também me pediu para relatar o projeto que foi despachada a relatoria para ele. Então, também sem problemas, né? Então, o relatório de projeto de lei de nº 274.3 de 2022, trata-se do projeto de lei de autoria deputada Ada De Luca, cujo objetivo é o de dispor sobre o uso de símbolo desprovido de caráter pejorativo na identificação da pessoa idosa. O símbolo utilizado para a identificação preferencial da pessoa idosa não pode ser pejorativo, nem nivelar todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Do voto, nesta fase processual, compete a esse colegiado o exame do interesse público da matéria, especificamente quanto aos aspectos relativos à temática da prestação de serviços públicos, como enfoque nas disposições contidas nos artigos 80, inciso 19 e artigo 144, inciso 3º, artigo 209, inciso 3º também, combinados com os artigos 146, inciso 1º, 149, no capto e parágrafo único. Todos do regimento interno desta Casa, sendo o meu entendimento o que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, estando apta ao regular trâmite neste Parlamento. Em discussão. Presidente. Só complementando, então, o parecer aqui, o voto é pela aprovação do projeto de lei 274.3 de 2022. Sim. No meu entendimento, ele diverge do interesse público. Qual o símbolo que vai ser utilizado, então, para a identificação? Toda a mudança que vai ser feita. O senhor vai pintar na porta da empresa do senhor no chão para identificar, alocar a vaga para a idosa. O que temos aqui no projeto, deputado Sargento Lima, é uma placa com a pessoa andando com o símbolo de 60+, não mais com a bengala. Não existe uma padronização disso aí, gente. Não, meu voto é contrário, até por questão óbvia mesmo. Continua em discussão. Não há bem quem queira mais discutir. Em votação. Se o contrário se manifeste, caso contrário, aprovado por maioria, voto contrário, deputado Sargento Lima. PL 0167.1-2022, para relatar, convido o deputado Nazareno Martins. Cumprimento o nosso presidente, Valnei, cumprimento aqui o nosso parceiro amigo Sargento Lima, deputado Lácio Machado, deputado Fabiano, que só botou a figurinha, mas não aparece. E vou relatar, senhor presidente, aqui o projeto de lei 167.1-2022. Hoje, para ser, trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Valnei Weber, o qual visa assegurar agente de segurança pública o direito de remoção para unidade de trabalho próxima à sua residência, durante o período de aleitamento materno. O direito à remoção para unidade de trabalho próxima à residência do agente de segurança pública, durante o período de aleitamento materno. Como bem destacado na justificativa apresentada pelo autor da proposição, visa assegurar a criança a proteção preconizada pela Constituição da República no artigo 5º e 227, bem como a legislação infraconstitucional ECA, artigo 9. De igual modo, busca proteger a saúde da genitora, na medida em que poderá manter a alimentação, afastando risco à sua saúde decorrente da preocupação com a alimentação e o estado da criança. Nesse sentido, o direito à remoção que o projeto busca assegurar será exercício sem prejuízo à atividade laboreais da servidora pública. Por quanto poderá adequar à prestação dos serviços à necessidade de amamentação da criança. Direito esse, como já dito, assegurado pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. Assim como base no substituto global aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que adequa à proposição à técnica legislativa, mediante a alteração das normas atualmente em vigor, de modo a assegurar tratamento isônimo às genitores em período de alimentação. Tem-se que a proposição é meratória e merece ser aprovada. Dessa forma, considerando a redundância da matéria, é observada as competências definidas no artigo 80 da Realeste, que vota pela aprovação do projeto de lei 167.1 de 2002, no nome dessa comissão de redação proposta pela substituto global apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o aparecer, senhor presidente. Muito bem. Em discussão, Sargento Lima. Também, presidente. Peço até desculpas ali, de autoria de vossa excelência, mas, no meu entendimento, ele também não atende o interesse público. Então, vou votar contrário também. Muito bem. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os favoráveis, pelo menos como estão, caso contrário, se manifestem. Temos aprovação por maioria. Voto contrário, deputado Sargento Lima. Dando continuidade, quero, primeiramente, cumprimentar o deputado Júlio Garcia e, ao mesmo tempo, já passar o compromisso de começar um trabalho forte aqui nesta casa, relatando o PLC de número 11.0 de 2021. Com a palavra, deputado. Pois não, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Tenho para relatar o PL 11.0 de 2021, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no Estado de Santa Catarina. Cuida-se do projeto de lei autuado sob o número já citado, de autoria do deputado Neu de Sareta, que visa criar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no Estado de Santa Catarina com o fim de estabelecer a criação desse fundo. O presente projeto de lei visa garantir aos portadores de patologia cancerígena um fundo específico e, assim, oferecer melhores condições para a prevenção do tratamento no tratamento e na reabilitação dos pacientes. E aí traz toda uma justificativa. A matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, onde mereceu a aprovação. E a nossa proposta de voto é pela aprovação da presente matéria no âmbito desta comissão. É como voto, senhor presidente. Muito bem, obrigado. Dando continuidade, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis, mas como estão. Caso contrário, aprovado por unanimidade. Dando sequência, projeto de autoria da mesa, de número 0316.7-2022, com a palavra o deputado Sargento Lima. Devolução de vistas do projeto. Esse é o projeto 316. Exato. Tenho voto visto, presidente. Com a palavra. Voto visto ao projeto de lei número 316.7-2022, com amparo no artigo 140. O regimento interno pediu vista ao projeto de lei de autoria da mesa, que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estruturando em nove artigos. A matéria em objeto deste projeto de lei é regulada atualmente pela lei número 16.720, de outubro de 2015, na qual consolida sete anexos nos atos normativos. A matéria foi aprovada por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência dos autos vieram a esta comissão o trabalho de administração e serviço público, tendo como relator o deputado Fabiano da Luz, que exarou parecer favorável à proposta. No entanto, para melhor análise da proposição, solicitei vistas em gabinete. Na análise dos autos, no âmbito desta comissão, em foco nas disposições contigas no artigo 80.144, ambos do regimento interno, constato que a proposta de apreciação atende ao interesse público, na medida em que busca atualizar e lapidar a lei, que trata de denominação de bens públicos e a conferir a necessária precisão e clareza quanto à comprovação da não existência de condenação criminal transferida e julgada em âmbito federal, na circunscrição na qual o homenageado tinha domicílio com o propósito de tornar tangível a execução e o cumprimento da norma. Entretanto, necessária apresentação de uma emenda aditiva com o objetivo de vedar a denominação de bens públicos de qualquer pertence aos poderes e órgãos do Estado a pessoas jurídicas e administração indireta, autarca e fundacional, em homenagem à pessoa que tenha participado ou tenha ligação com atos nazistas, fascistas e comunistas, uma vez que não se pode prestar homenagem a pessoas que defendem movimentos ideológicos totalitários, que tolhem direitos dos cidadãos e vedam a liberdade de expressão, incorporando racismo científico, antissemismo e uso de eugenia no seu credo. Ante o exposto, acompanhado o voto do relator designado no âmbito desta comissão, a administração e serviço público, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 316, uma vez que entendido o interesse público, observo a emenda aditiva hora apresentada. Isso é para, no futuro, ninguém fazer uma praça chamada Adolf Hitler. Muito bem. Coloco em discussão, primeiramente, por precedência, o parecer de autoria do deputado Fabiano da Luz. Em discussão? Sim, em discussão. Ah, entendeu. Em votação, então, agora. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os que concordam mesmo com o relatório do deputado Fabiano da Luz. O relatório do deputado Fabiano da Luz. Votamos junto com a emenda. Sim. Então, rejeitado. O relatório com a emenda. O voto vista do deputado Sargento Lima. Os que concordam com isso como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em maioria. Em maioria. Com a emenda do deputado, então, Sargento Lima. Dando continuidade, questiono aos senhores deputados se tem alguma matéria extra-pauta para a reunião de hoje. Muito obrigado. Se algum dos membros da mesa deseja fazer uso da palavra, também está aberta. Não havendo, então, nesse momento, o declaro encerrado a reunião do dia de hoje. Desejo a todos um bom dia. Um grande abraço.